Bom, os principais resultados que a gente consegue perceber com essas iniciativas, né? A gente prevê o crescimento em 2014 da empresa superior a 30%. A nossa retenção de clientes, ela é superior a 95%. A gente consegue ver uma reorganização das atividades internas e um incremento de produtividade na área comercial e de operações. Então, as áreas comerciais têm mais capacidade de trazer novos clientes. E a área de operações de fazer o processamento e apoiar. O incremento das receitas e a manutenção dos nossos custos, que é super importante. Uma melhor administração das atividades diárias e a identificação dos problemas. Então, essa questão de problema, dos problemas aparecerem, deixa de ser um problema e começa a ser realmente uma forma de a gente fazer a gestão. E o modão de negócios sendo revisto. Então, a gente tem algumas iniciativas de rever realmente como a gente está fazendo o negócio. Uma delas é da nossa... de a gente criar uma área comercial integrada, que hoje ela acaba sendo segmentada por unidades de negócio. E aí